Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje é o Alanio Zadkins aqui com vocês. Exatamente, rapaz, eu estou aqui com o meu querido Alanio Zadkins porque nós temos que comentar novamente do filme de Mortal Kombat, pois temos algumas coisas aqui, informações sobre um podcast recente aí do próprio Scott Adkins, que nós vimos lá primeiro no canal do Dynasty, ele postou um vídeo a respeito disso, comentando lá e tal. Daí a gente foi assistir e tiveram pessoas no nosso vídeo das novas imagens também, mandando um link pra gente com esse podcast, a gente vai mostrar aqui, dar os créditos pra essas pessoas também, porque é muito bacana, cara, quando vocês ajudam a gente a ficar informados assim também. E o que nós temos que falar, rapaz, é sobre a possível adição do Johnny Cage neste filme ou até mesmo em um próximo filme, caso exista. Vocês vão entender daqui a pouco, pois ele entrevistou o Joe Taslin, que faz o Sub-Zero nesse primeiro filme aí agora, entendeu? E na conversa deles ali, cara, ficou meio subentendido umas paradas que eu acho que vocês vão ficar hypados. Daqui a pouco a gente comenta e se você curte o nosso conteúdo aqui, cara, se você quer saber mais sobre o filme de Mortal Kombat com a gente, deixa o seu like, se inscreve aí no canal pra você não perder nada, entendeu? E pra ajudar a gente a chegar nos 50 mil inscritos e ativa o sininho com todas as notificações, senão quando o vídeo sair, vocês não recebem. Então ative aí, marque a opção de todas as notificações e vamos lá, meu querido Alanios. Vamos conversar logo aqui, tô ansioso pra poder conversar a respeito. Essa aí é quente. Essa é quentíssima, rapaz. Eu vou até trocar a nossa tela aqui de uma vez. Eu já deixei o link do podcast devidamente aberto aqui, porque nós queremos tocar esse trechinho pra vocês e a gente, obviamente, vai traduzir depois e comentar a respeito. Vamos lá, ó, vamos escutar. Aqui tá o Scott Adkins, que é um lutador de artes marciais conhecidíssimo. Quem nunca viu o Boica, mano? Que é o personagem que ele interpreta. O cara é um monstro, entendeu? E aqui tá o Joe Taslin, que faz o Sub-Zero nesse filme do Mortal Kombat. O Alanios me atentou aqui com a tradução automática do YouTube, galera. Então bora prestar atenção aqui pra depois a gente comentar. Vamos lá, ó. Tudo bem? Sim, bem, eu estou emocionado por isso. Bem, você tem que voltar. Eu quero dizer, eu realmente espero que... Se nós tivéssemos o sequel, eu realmente espero que você seja parte disso. Eu realmente espero que eles te chamem e... Bem, isso é eu, isso é só minha opinião, mas eu realmente espero que você possa jogar Johnny Cage em ele. Eu realmente espero. Johnny Cage. Again, I'm available. Esse é o trecho importante dessa conversa. Vocês viram aí que o Joe Taslin falou que o desejo dele é que se o filme tiver uma sequência, que ele interprete o Johnny Cage, o Scott Adkins. A gente total apoia isso daí, cara. Só que tem um outro pontozinho aqui que ele fala, ó, ele tem grandes esperanças que vai agradar e tudo mais, ele tá bem animado. Nesse ponto aqui, cara, ó, reparem que assim, ó, estou animado por isso, bem, você tem que voltar, o Joe Taslin diz. Então assim, cara, por que que ele tem que voltar? Voltar pra onde, entendeu? Se fosse o podcast do Joe Taslin, ele falando com o Scott Adkins que ele tem que voltar e tal, pra eles trocarem uma ideia novamente quando o filme sair, beleza. Mas o podcast é do Scott Adkins e o Joe Taslin falando o negócio dele ter que voltar. A única coisa que a gente consegue imaginar desse tem que voltar aí é pro filme. E vocês lembram que teve um tweet do Greg Rus, que a gente postou até num vídeo nosso, já tem um tempinho que a gente colocou aqui no canal, né? Dele falando que ele tinha grandes planos pro Johnny Cage quando questionaram ele lá em 2019. Eles até agora não falaram nada de Johnny, se tá ou não tá no filme. Será que nós teremos uma participação especial aí, nem que seja uma ponta poder introduzir o personagem, depois ele ter um papel maior no próximo filme aí, com o Scott Adkins encarnando ele, Alandes? Assim, eu não sei como é que tá a carreira do Johnny, eu não sei como é que tá a carreira do Scott Adkins, eu não sei se ele deu uma pausa nos filmes e tal, e o Joe Taslin tá falando, às vezes, você tem que voltar a filmar e tal. Pode ser, mas não foi o que pareceu. Mesmo porque a cara do Scott Adkins na hora que ele fala é tipo, hum, tá ligado? Eu acho que acabou soltando alguma coisa, é a sensação que eu tenho, cara, parece muito, eu fiquei mal empolgado aqui na hora que eu vi isso daí, agora de novo. Porque assim, o Joe Taslin fala, você tem que voltar, quero dizer, I mean, entendeu? Ele meio que corta essa frase dele pra poder falar depois desse negócio da sequência, entendeu? É como se ele estivesse se corrigindo de uma coisa que ele falou, de repente ele falou meio errado mesmo aí, ou então ele quase entrega uma coisa e ele tenta dar uma fugidinha ali, opa, não é bem isso não, entendeu? Gostaria muito que você aparecesse em uma sequência como o Johnny Cage. Mas assim, obviamente, pode ser também isso aqui que ele falou. Pode ser uma confirmação de que o Johnny Cage não estará no filme, nesse primeiro agora, e que ele quer, no casting de uma sequência, caso exista, isso vai depender muito do sucesso do filme em termos de bilheteria e tudo mais, que o Scott Adkins interprete o personagem, mano. Eu e o Anderson, pela nossa reação sobre essa conversa, você nem precisa da gente falar a nossa opinião sobre isso, né? Sobre o nosso desejo do Johnny Cage ser interpretado pelo Scott Adkins, porque o cara, ele é um monstro nas artes marciais, um ator muito bom também. Assista uns filmes aí que ele interpreta, principalmente o Boykan. Tem outros também, se vocês pesquisarem na filmografia dele, entendeu? E ele é a cara do Johnny Cage. Se vocês voltarem um pouquinho no vídeo aí, pausarem e prestar atenção, mano, daria certinho. É isso, né? A gente tem duas interpretações. Uma, o Scott Adkins tá parado na carreira, Joe Tasning tá falando que ele tem que voltar a atuar e que espere que ele volte como um Johnny Cage no próximo filme. E aí isso indica que esse filme não tem Johnny Cage. Ou ele tá falando pro Scott Adkins que você tem que voltar como Johnny Cage. E aí eu vou sugerir que você volte no próximo filme, se tiver uma sequência. E aí isso acabaria confirmando o Johnny Cage no primeiro filme. E o Scott Adkins seria esse Johnny Cage. E aí a ideia do Greg Russo lá de que tem grandes planos pro Johnny Cage, que ninguém ia ficar pra trás, que ninguém ia ser substituído e tal. Tudo isso acaba se resumindo no Scott Adkins como Johnny Cage. Eu gosto muito mais dessa segunda opção. Fico muito empolgado com ela, porque eu sou fanzaço do Scott Adkins. Ele é um cara que luta pra caramba. Gostei pra caramba de todos os filmes que eu vi dele. Então ter ele como Johnny Cage ali ia ser fantástico, cara. Porque a gente tem quase um dream team aí dos filmes de ação participando do Mortal Kombat. E colocar o Scott Adkins nesse meio aí, mano, só deixa tudo muito mais legal, sabe? Eu estou mais inclinado com essa ideia de que ele possa fazer uma ponta ali como o Johnny Cage. A gente não sabe exatamente quanto tempo de tela ele terá, se ele aparecer mesmo e tal. Mas da forma como a conversa foi conduzida ali, mano, parece que o Joe Taslin deu uma escorregadinha. Aí ele quis consertar falando da sequência, que queria que ele interpretasse o Johnny Cage e tudo mais. Assim como ele pode simplesmente ter expressado um desejo dele ali mesmo, pelo cara ser amigo dele e tal. Ele conhecer o trabalho do Scott Adkins, que ele interprete o personagem no filme. Só nos resta esperar aí mesmo. E antes de encerrar, Alain, deixa eu só trocar a nossa tela novamente aqui. Eu queria agradecer aos nossos queridos inscritos. Eu até deixei aqui na tela aqui já preparado pra poder mostrar pra vocês, ó. A nossa querida Júlia Valvano, no nosso vídeo aqui das novas imagens do MK 2021 e tudo mais. Ela trouxe pra gente, a gente já tinha visto lá no canal do Dynasty, entendeu? Mas ela trouxe aqui pra gente a informação sobre esse podcast também, citando o Johnny Cage e tudo mais. Ela mandou o link pra gente. Inclusive, tanto ela quanto o Motion Mix aqui, que é um outro inscrito aqui do canal, né? Eles comentam sobre isso, ó. O negócio do queremos você de volta. Aí depois ele desconversou e tal. Aí a Júlia disse que percebeu isso. Então assim, cara, é uma coisa que pra muitos ficou estranho. Cara, eu quero muito Johnny Cage e Scott Adkins. Exatamente, cara. E agora a gente quer saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora. O que vocês acharam desse pequeno trecho do podcast aqui do Joe Taslin conversando com o Scott Adkins? Vocês acham que foi uma escorregada? Que ele realmente entregou alguma coisa da participação do ator ali no filme do Mortal Kombat no primeiro? Ou vocês acham que ele falou de uma forma e tal, aí ele realmente só expressou depois um desejo dele ali. De ele participar de uma continuação e isso descarta a possibilidade de vermos Johnny Cage no filme. Que seria bem triste, na real. Comenta aqui embaixo se vocês ficam felizes ou tristes com essa notícia aí, não sei, né? Pode ser pros dois lados. A gente vai adorar ver a opinião de cada um de vocês. E não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou, se eu dou uma olhada pro pincel esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais. Fui. 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 Fui.